Olá, começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal aqui no portal Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again. No bate-papo de hoje, a gente vai conversar com o William Alexandrino, ele que é diretor de marketing da Aloha. É isso, bem-vindo. É isso mesmo, querido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite e é um prazer estar falando com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente. Legal. Me conta um pouco essa história desse negócio, que é muito grande, né? Me conta o projeto, até do grupo, né? Olha, o projeto, na verdade, é um projeto do Carlos Wizard com as duas filhas que estão entrando no universo da gestão corporativa. O Carlos tem dois filhos, o Charles e o Lincoln, que administram hoje grande parte das empresas da Esforza, que é uma holding gigantesca de 22 empresas que todo mundo já deve saber um pouco dessas marcas, que transpassa por KFC, por Topper, por Rainha, por Pizza Hut, pela Mundo Verde, né? Que é um universo natural. Sim. E é muito interessante porque a Thais e a Priscila, que são as filhas, elas trouxeram das experiências internacionais o conhecimento sobre os olhos essenciais. E o Carlos vinha compreendendo um pouco desse mercado de venda direta, do mercado de marketing multinível. Então, ele juntou a fome com a vontade de comer. Então, trouxe as meninas para fazer esse projeto e aí a Aluja se tornou um projeto onde ele quer trabalhar também uma escola de empreendedorismo. Então, ele quer trazer uma oportunidade para os empreendedores. A gente sabe que hoje no Brasil a gente está falando de 12 milhões de desempregados atualmente. Sim, e que empreender é uma solução até necessária, né? O Carlos já fez milhares de milionários mesmo, né? Através de todo o histórico dele com a Wizard. Então, agora ele quer trazer uma forma, uma oportunidade para outras pessoas. Então, é bem bacana. Nesse aspecto do marketplace, né? Ou seja, você poder vender produtos na linha direta. Como é que você está vendo isso? Cara, eu acho que assim, olhando a realidade da população brasileira, o brasileiro, ele é um cara criativo por natureza. Ele é um cara vendedor. Ele é um cara visionário. Nas minhas viagens internacionais, eu acompanhei também, estudei um pouco do mercado de vendas diretas, antes até de assumir essa posição. E você vê que o brasileiro tem a vontade de vender. Ele tem a vontade de fazer a coisa acontecer. Ele não fica esperando a coisa acontecer. Ele vai lá e faz. Então, é muito interessante trabalhar e dar gatilhos e mecanismos para que os empreendedores, pelo país inteiro, eles possam fazer uma venda melhor, ou ter uma estratégia melhor, ou ter uma sacada que possa vender em um outro produto. É muito interessante quando a gente dá um gatilho ou dá um gás, vê a resposta do empreendedor em venda. E, por outro lado, dentro do ambiente de gestão, isso se reflete muito claro em faturamento. Sem dúvida. É impressionante quando a gente dá alguns gatilhos para os empreendedores, como eles retornam em se venda e como isso impacta no faturamento. Qual a quantidade hoje de você agrupa dos seus empreendedores pelo país? Hoje nós temos 4 mil, 4 mil e meio empreendedores a todo o Brasil. A gente tem uma base de 20 mil empreendedores. E a gente tem uma meta ousada de chegar nos 100 mil empreendedores, agora num curtíssimo espaço de tempo, e começar a escalonar num volume maior. O Carlos tem uma preocupação muito forte, a Priscila também, que é de estruturar uma base sólida de negócio para depois você dar passos de crescimento. Eu acho que é uma característica muito da gestão deles, do modelo de franquia que eles se estruturaram. Então, a gente está nesses dois anos aí que a Aluha vem se desenvolvendo, estruturando uma base para um crescimento sólido. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente vai se tornar o player número um do mercado, com certeza. E que tipo de produto você acha que é viável? Olha, isso já é um estudo, anteriormente a fazer esse trabalho com o Carlos, eu fiz um trabalho muito próximo, muito rápido, conversando com a Ana Maria Diniz, que é do Instituto Península, que era o grupo Pão de Açúcar, que gerenciava todo o aporte do grupo Pão de Açúcar. E conversando com ela, ela trouxe um olhar sobre a questão do natural, sobre a questão dos produtos naturais, que naquele momento, há uns três ou quatro anos atrás, me chamou muito a atenção para esse universo natural. Acabou que caiu que a gente teve muito próximo numa viagem em Zurique, na Suíça, e depois num outro momento em Viena, e eu comecei a ver o impacto da vida natural, do consumo natural na Europa, como isso já é uma realidade latente. Latente. Quando, passando esses três anos, depois desses diálogos, dessas conversas, e a gente senta para conversar com o Carlos, e a gente entende que ele quer trabalhar com uma linha de produtos mais direcionados ao bem-estar e a produtos naturais, aí eu vejo que ele está com essa visão, ele está antenado com esse padrão e com essa potência mundial. E é muito engraçado porque, assim, há um mês que eu entrei, o Carlos anuncia a fusão com a Mundo Verde, que já é um grande mercado de produtos naturais, gigantescos, processos edificados pelo Brasil. Então, a gente está cada vez mais caminhando para esse produto natural, para esse produto de saudabilidade. A gente está falando num termo agora, a gente está começando a falar num termo que chama aliméticos. Aliméticos são os produtos que são os alimentos, que são as vitaminas, mas que são os cosméticos. A gente está trazendo o conceito de beleza, de você se alimentar da beleza. Ah, que bem legal, interessante. A gente está indo para esse novo universo de conceito, bem bacana. É bem estratégico, né? É, bem estratégico. A gente está caminhando para isso, a gente está fazendo parcerias e fusões que são muito decisivas para esses conceitos, que a gente ainda não pode falar, mas daqui a pouco vão estar anunciadas para o mercado. Mas é nisso que a gente acredita, em trabalhar esse novo posicionamento dentro já do universo natural. Nessa conversa que você tem com os empreendedores, os franqueados, você usa bem a internet? A relação funciona por ali? É um fator decisivo hoje, porque assim, como a gente tem empreendedores por todo o Brasil, é praticamente vital o uso da internet no nosso dia a dia. Então, assim, dentro do meu modelo de gestão, eu estou muito atrelado e afinado com os entendimentos da presidência, dos CEOs, etc, etc. Mas eu estou muito mais conectado e estou muito mais afinado digitalmente com os empreendedores, porque eles são um termômetro das ações que a gente faz, como isso está impactando e resultando lá na ponta. Então, meu canal com eles via WhatsApp, Telegram, Zoom, todos os meios possíveis que a gente pode conversar com eles, a gente faz. Eu estava vindo para cá para a nossa entrevista e eu estava no Zoom, numa entrevista com pessoas do país inteiro, com o FOS, com uma pessoa do Nordeste, já falando sobre projetos. Você usa aplicativos? Eu uso muito. Hoje eu uso o Zoom, hoje eu uso as ferramentas que a gente pode extrair ao máximo de WhatsApp. A gente está convertendo agora para catálogo virtual, para a gente não trabalhar tanta impressão de papel e a gente conseguir, porque a gente lança muito produto. Então, a gente está convertendo para os catálogos virtuais, a gente vai começar estratégias de embalde marketing. A gente, provavelmente, a gente teve esses dois anos de fazer um recrutamento mais humano e pessoal e agora a gente vai virar uma página, eu tenho esse desafio de virar a página, para fazer e atrair esses empreendedores do Brasil inteiro pelo digital. Você anuncia o produto? Ou o franqueado? Ou o empreendedor que tem essa função? Nesse momento, tudo está direcionado, dentro desse contexto de vendas diretas, do marketing multinível, tudo é muito direcionado para o empreendedor. Mas eu acredito, dentro do olhar do marketing, que é muita carga, uma carga muito forte para você deixar para o empreendedor. Então, o que a gente vai começar a trabalhar agora são facilities, são possibilidades de comunicação que vão à venda do empreendedor para que a gente consiga também transmitir a essência da marca do marketing. E você tem uma, buscar uma unidade também, às vezes, porque fica muito pulverizado. A gente tem esse desafio, porque como eu falei que os empreendedores são essas pessoas que fazem a coisa acontecer, eles não ficam esperando, não. Você lançou um produto, eles já começam a trabalhar material, trabalhar vídeo, trabalhar áudio, trabalhar conteúdo para gerar venda. E aí é muito interessante esse desafio. Como é que a gente consegue criar essa unicidade de comunicação com uma ferramenta tão ágil que os empreendedores trazem com toda a sua experiência? Isso é incrível. Eu percebo que na logística tem um processo complicado que é a distribuição, né? Porque você está falando de Brasil, está falando de vários. Como é que você consegue distribuir produto? Isso é muito legal, que foi pensado até anteriormente a mim. Existem dados, e você pesquisar também as tendências, sobretudo agora do Magazine Luiza e das grandes corporações, é o microcentro de distribuição. Porque esse microcentro de distribuidor, esse microdistribuidor, ele é um vendedor estratégico, ele é um formador de opinião local. Então, às vezes, hoje, entre o gargalo, por exemplo, a loja, aqui está a loja e aqui está a pessoa querendo fazer a compra. Às vezes, você ter um intermediário aqui para ajudar nessa tomada de decisão da ponta, ele hoje é decisivo para o negócio. Então, assim, ele é uma tendência, hoje, se a gente for falar pelos sete ou pelos próximos dez anos, esse microgestor, esse microempresário, que é um distribuidor, ele é essencial. E, diferentemente das empresas hoje de marketing de relacionamento, de marketing multinível, a gente começou a trabalhar um modelo que a gente chama de Aloha Express, Aloha Express, que é um empreendedor que já tem um volume e um aporte de compra maior. Então, a gente oferece uma série de descontos e uma série de facilities para esse empreendedor, para que ele tenha mais produtos, para que ele possa estocar um pouco desses produtos e trabalhar nessa revenda. Porque a gente sabe que a realidade brasileira hoje é uma realidade que requer muitos desafios dentro do contexto da logística e distribuição. Então, esse modelo está sendo muito factível para a gente. O desafio é eu lançar um produto como empresa corporação e esse produto já está disponível no Brasil inteiro para todos esses empreendedores de Aloha Express. Então, a gente está agora afinando como é que a gente faz esse uníssono, o lançamento que está dentro do meu estoque e já está com esse empreendedor de Aloha Express. Claro, porque nesse processo de marketing, a coisa que é ruim é você não ter o produto, você tem o desejo de comprar, vai procurar e não encontra, tem uma frustração. E aí ele não encontra nesse vendedor pontual, ele tem que buscar dentro da loja, então isso não acaba funcionando. Esse eu acho que é, a gente fala do marketing do futuro, eu acho que o marketing passou por diversas transformações. Agora, ele é uma membrana que tem que se adaptar, ele tem que se adaptar ao digital, isso é pré-requisito hoje. Mas hoje um marketing que ele fica só no universo de branding, de ideias, dentro das corporações e na velocidade que a gente está vivendo com a globalização, ele acaba ficando batado. A gente precisa estar adaptado com a realidade de logística, a gente precisa estar adaptado com a realidade do comercial, a gente precisa estar adaptado com todas as realidades que compõem o negócio hoje, para a gente conseguir fazer coisas mais efetivas para a venda e para o negócio, para a retornada. Imagina, a dificuldade está de estabelecer preço, né? Exato. Porque tem um mercado, pode consumir um determinado valor. E é engraçado, porque quando a gente fala do mercado de vendas diretas e do mercado de marketing de relacionamento, existe como se fosse uma moeda, existe como se fosse um dólar ou um euro. Porque todo produto, quando você compra, tem uma quantidade de pontos. Então, por exemplo, hoje na Aloha, o ponto, o valor do ponto, ele equivale a 2,4, 2,40 reais. Então, ainda existe uma conta complexa na precificação que a gente tem que fazer para calcular o valor do produto, porque isso se compete em pontos, que se compete em viagens e oportunidades. Então, ainda tem um desafio maior da precificação e da bonificação. Legal, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço todo mundo que assistiu esse nosso bate-papo e estou aqui para as próximas, para as exposições. A gente vai acompanhar, porque vai para as redes sociais, a gente tem esse vídeo depois distribuído e a gente vai acompanhando esse teu trabalho, né? É o poder do digital, né? É o poder do digital, está na mão de cada um. É, está na mão de cada um. Legal, Alexandrino. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a audiência, esse bate-papo bem legal do Ed News, o Ed Talks, e lembrar que a gente tem o apoio da produtora Plate Again. Vamos ao próximo.